Será que desta vez vale a pena? Será que desta vez vou ser feliz? Sempre que estou contigo é um dilema Se me protejo ou me deixo ir Sei que o tempo não volta atrás Tente aproveitar o que me traz Mas e se for só mais uma ilusão? Coração que guarda, mágoa e dor Já não acredito mais no amor Se desta vez não for tudo embal Tento não me afegar e tento Não me afastar e ficamos aqui Eu não tenho histórias bonitas Só cicatrizes e feridas Não vou ser bom para ti Amar que se aprende Será que desta vez é um final feliz? Sei que da outra vez foi por um triste Sei bem que é difícil para ti confiar E que não acreditas na palavra Sei que o tempo não volta atrás Sei que o tempo não volta atrás Tenta aproveitar o que nos traz Pois pode não ser só uma ilusão Coração que guarda, mágoa e dor Nunca soubeste que era amor Tens medo que seja tudo embal Então tento não me afastar e tento Tento não me afastar e ficamos aqui Sei que não tem histórias bonitas Só cicatrizes e filhas Só cicatrizes e filhas Mas tentas só por mim Amar que se aprende Cicatrizes e filhas Não vou ser bom para ti Não vou ser bom para ti Amar que se aprende Amar que se aprende Amar que se aprende Amar que se aprende